Ele pique naquele naipe, tudo bem com vocês? Com a gente também, pega a visão Eu, minha mãe, Gabriel Bismarck, minha mamãe, tá ligado? Tamo de volta aqui pra mais uma reação naquele pique, naquele naipe Respira, gente! Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui mais um vídeo, mais um react do Revolvada Da parte 5, de FNF Five Nights at Freddy's Vamos tá reagindo a verdadeira história de Five Nights at Freddy's Parte 5, West Station Eu acho que eu tô pronunciando... Sério? Eu acho que eu tô pronunciando certo agora, né, rapaziada? Eu acho, né? Mano, antes de a gente tá começando o vídeo aí Falar pra vocês aqui rapidão Quem é novo no canal, já se inscreve aí Descrito lá, ative as notificações Falta 30 inscritos pra chegar nos 50 mil, mano Manda aí pra cachorro, papagaio ali Manda aí pros seus amigos aí, peste prendo Manda pra Marte, manda pra rua Quem não viu, a gente reagiu a parte 1, 2, 3 e 4 Agora é a parte 5 A gente pensou que na parte 4 já tinha acabado, né? Porque... Não, mas, gente, no quarto, gente Já deu fim, que aconteceu Foi imaginação do menino Eu fiquei triste, o menino morreu O semi morreu Mas, cara, agora... Agora o que a gente vai esperar da parte 5, tá ligado? Crianças lindas no meu coração Eu preciso dormir É, mano, incrível Entendeu? Mas é isso aí Se você não tocar não também, mano É, segue a gente lá no Instagram O pessoal pediu Vai votar pedindo Estão pedindo bastante Vocês são... Vocês são também... E comenta mais coisas aí, parece que tem até livro Se vocês quiserem... Ah, não quero ler não Só vocês comentarem É isso, bora pra reação aqui Preparar meu... Preparar meu psicológico Bora lá, bora lá Ô, meu pai, pera aí Pera a gente pirar primeiro É o outro telefone Ah, eu fico até doida 3, 2, 1 e... Salve, leques de boas Quanto tempo, na verdade Foi ontem Ó, bem Você já sabe, né? Sabia Talvez eu tenha pego você de surpresa Lançando a quinta parte da teoria da verdadeira história de Five Nights at Freddy's Ou talvez não Porque quem seguiu as minhas redes sociais Twitter e Instagram Já sabia que eu ia fazer isso Porque eles sempre têm acesso a informações privilegiadas antes de todo mundo Se você quer se tornar uma dessas pessoas privilegiadas Você já sabe Tem memória falha É Renan É Renan Vou seguir, Renan Já faz um tempo, na verdade, já faz mais de um ano Que foi lançado o último jogo Pra gente foi ontem, quase um dia FNAF, Sister Location Que é de longe o Five Nights at Freddy's mais diferente de todos Que nos coloca na pele de alguém que nós não sabemos ainda Mas que até o final desse vídeo você vai saber quem é E ele vai parar em um lugar subterrâneo muito perigoso Onde animatronics monstruosos não vão pensar duas vezes antes de pegar ele e fazer o coisa Você já está robotizado agora Não, eu quero saber Por que só um ano depois desse jogo ter sido lançado eu estou fazendo a quinta parte da teoria? Bem, é porque muitas coisas, e quando eu digo muitas coisas eu digo muitas coisas Foram cobertas ao longo desse ano Só agora foi possível traçar de fato uma verdadeira, verdadeiríssima história definitiva De Five Nights at Freddy's unindo tudo que há em todos os jogos lançados até o momento e também nos livros E a quem nós devemos isso? Ao nosso grande teorista Matt Pat do canal The Game Theorists Que recentemente lançou dois vídeos mostrando o que ele considera que é a teoria definitiva Nossa, tem coisa brava em inglês E o que explica todos os acontecimentos da série até o momento Mas, eu não vim aqui falar só da teoria do Matt Pat Porque eu assisti os dois vídeos e embora eu tenha achado o trabalho dele genialmente espetacular Ih, vai ter mais coisa que eu acertar Tem uns furos Eu notei algumas inconsistências com datas e acontecimentos E algumas coisas não faziam muito sentido Que eu fui recolhendo ao longo dos meus estudos De Five Nights at Freddy's durante todos esses anos Porque, querendo ou não, são mais de três anos estudando esse jogo Então eu corri atrás e também tentei buscar explicações para esses furos E ao mesmo tempo aproveitar tudo de certo Que o Matt Pat disse na teoria no canal dele Porque, querendo ou não, o próprio Scott Carlton, criador da franquia Foi a público no Reddit dizer que sim Que várias das coisas que o Matt Pat falou no vídeo dele estão corretas Então a teoria que vocês vão ver hoje tem muitos dos aspectos do Matt Pat Que ele botou nos vídeos do canal dele Mas também tem uma pitadinha de solzones Pegando tudo que eu achei que estava incorreto E finalmente chegando à conclusão De que a teoria que vocês vão ver hoje É a teoria definitiva Que explica a verdadeira história de Five Nights at Freddy's Assim esperamos, né? By the way, né? E aí vai a parte 6 Não, agora essa aqui é a parte 5 Vamos começar a falar então da teoria E gente, eu queria dizer que se você veio das teorias 1, 2 e 3 e 4 Direto pra essa daqui Você provavelmente vai ficar perdido em alguns aspectos Isso poderia A última teoria que eu lancei Que foi a parte 4 da teoria Ontem Até esse momento aqui Eu já lancei vários outros vídeos de final Com várias descobertas E se eu fosse mencionar todas essas descobertas no vídeo de hoje O vídeo de hoje é certamente Nossa, com certeza ia ter mais de 2, 2, 3 horas Então se por acaso eu falar algo que você se sente perdido Ou que você fique Pô, mas como assim? Como assim? Isso aqui não foi abordado em nenhum vídeo de teoria? Eu recomendo que você assista os outros vídeos E procure explicação neles E queria dizer que sim Se você notar que eu falei algo que contradisse as últimas teorias que eu fiz Isso é normal, gente Afinal jogos novos foram lançados Novas descobertas É óbvio que alguma coisa já tá errada nas teorias anteriores E que agora eu fosse, né? Pegar o que eu acho que ia ser a verdade Mas sem mais delongas Aço, tá sempre parecido Vai para a teoria Vai vendo isso Vai lá Pra gente saber o que realmente aconteceu Na história de Five Nights at Freddy's Nós temos que mergulhar a fundo Na história dos principais personagens da franquia E quem é o principal personagem de todos Humano O Homem de Rojo O Segurança Ah, olha O Springtrap Homem roxo Telefonista Sem Homem de Rojo Não existiria Five Nights at Freddy's Ponto Então é natural que a gente parta dele Pra gente conseguir chegar a alguma conclusão definitiva da história E uma coisa que sempre me deixou muito abismado toda vez que eu vejo a história do Homem de Rojo E o que ele representa pra franquia Five Nights at Freddy's É o motivo de ele assassinar e raptar crianças É, só me entendam mal Eu sei que psicopatas podem fazer as coisas simplesmente porque eles querem Porque eles gostam Porque psicopata tem aquele negócio da cabeça não bater muito bem, né? Ele podia ser simplesmente o cara que gosta de raptar crianças? Podia, é claro, com certeza Mas se tem uma coisa que a gente aprendeu ao longo dos anos É que Scott não faz as coisas sem um motivo Então não entra na minha cabeça Sempre tem Que o Homem de Rojo simplesmente mate e rapte crianças sem nenhum motivo E no vídeo de hoje você vai descobrir que motivo é esse E é um motivo que vai fazer o seu coração chorar Bom, se tem uma coisa que o Matt Pat fez na teoria dele Que eu achei muito legal e que eu quero fazer também do meu jeitinho É, finalmente, uma linha do tempo de Five Nights at Freddy's Agora nós temos informações o suficiente para conseguirmos finalmente bolar uma linha do tempo de FNAF Porém, a minha não é igual a do Matt Pat A minha tem alguns acontecimentos que acontecem numa ordem diferente da ordem que o Matt Pat falou Então, se vocês quiserem chamar ela, podem chamar ela de... E eu ia ter um 2.0 Não sei Então vamos começar com o início de tudo Que é não necessariamente um ano específico Mas sim um período que vai até 1982 Vou falar em 83 A história começa com dois personagens que quem acompanha Five Nights at Freddy's assiduamente já conhece muito bem William Harris Henry E o William E o William Sabia Os dois amigos se tornaram sócios no momento em que eles tinham um sonho Um sonho de construírem restaurantes temáticos que colocassem animatronics Ou seja, robôs com a temática de animais andando por aí Para servirem as comidas e entreterem o público que vai até o estabelecimento Henry era o cabeça da parte técnica, da parte mecânica de tudo Ele era muito bom com esse tipo de coisa Robótica, mecânica, elétrica, era tudo com Henry Ele construiu os animatronics que conhecemos hoje Já o William Afton era a cabeça corporativa da dupla William Afton sabia fazer negócios Sabia falar com fornecedores Sabia sobre contratos Era um homem de negócios completo Então unindo essas duas cabeças Formou-se o que nós consideramos a Fastware Entertainment Que era nada mais nada menos que uma empresa que detinha a patente desse tipo de coisa Restaurantes com animatronics E quando nós analisávamos a história antes, lá atrás, a gente sempre pensava em fazer uma ordem cronológica de restaurantes Porque a gente sempre pensava que os únicos restaurantes que existiam na história de Five Nights at Freddy's Eram somente aqueles que foram mencionados Caraca, como é que é a música? Mas não gente, na verdade eu queria dizer pra vocês que podem existir muitos restaurantes de Five Nights at Freddy's Nós talvez nem saibamos da existência ou talvez nunca tenhamos visto E dentre esses restaurantes devemos incluir dois em específico A Fredbear Family Diner Que até onde sabemos é um dos primeiros da história E que contava apenas com o nosso querido Fredbear E talvez com outro amiguinho que talvez fosse um banho dourado Mas enfim, não sabemos se ele veio depois ou não E também possivelmente um outro chamado Chica's Party World Você nem se lembrava disso, não é verdade? Não! Fica tranquilo, não tem problema porque ele foi mencionado somente num código fonte de um teaser Nós nunca vimos ele Ou talvez tenhamos visto Porque vale lembrar que nós tínhamos um minigame em Five Nights at Freddy's 3 Em que nós vimos a nossa querida Chica perambulando por aí Talvez aquilo fosse uma representação do Chica's Party World Enfim, tínhamos vários restaurantes no início Um contava com o Fredbear, outro contava com o Chica E eventualmente ao longo dos anos Os diversos personagens de cada restaurante foram se unindo E isso criou o que foi conhecido como Fredbear and Friends Que era a união de todos os animatronics Fredbear, Freddy, Chica, Foxy e Bonnie E assim eles ficaram conhecidos mundialmente Agora que o início está comentado e você já sabe como tudo começou Vamos para o ano seguinte, 1983 Também conhecido como O início do mal William Afton tinha um filho Na verdade dois, se você parar pra pensar E o filho mais novo, William Afton Era um tanto quanto... Hum... Paranoico Em um determinado momento de Five Nights at Freddy's 4 É lembrado que esse menino viu alguma coisa que o aterrorizou no passado E por causa disso ele tem medo dos animatronics que perambulam pelo restaurante Esse acontecimento foi clarificado por Scott quando ele lançou um teaser Dizendo que o que uma criança via nas sombras podia ser facilmente mal interpretado O que ela via nas sombras era nada mais nada menos que seu pai colocando um funcionário dentro de uma roupa de animatronic Vamos lembrar que naquela época isso era normal Era apenas um funcionário andando por aí vestido de animatronic para entreter o pessoal que estava lá Mas o que a criança viu nas sombras foi alguém sendo colocado a força dentro da fantasia Pelo menos na cabeça dela E William Afton naquela época era um bom pai Ele era preocupado com seu filho Tanto que ele colocava diversas câmeras de segurança lá e cá Todas vestidas de um Fredbearzinho bonitinho E vigiava seu filho para que nada de mal acontecesse Isso é confirmado quando nós achamos a sala secreta de FNAF Sister Location Mas não necessariamente William Afton observava dessa sala Porque conforme você vai ver mais adiante Essa sala nem deveria existir na época Tenha apenas em mente que o Afton observava de algum outro lugar usando os mesmos aparatos Pois bem, lembra que eu falei que Afton tinha dois filhos? Pois é O tal do segundo filho era o mais velho e ele era o estereótipo de irmãozinho que gosta de sacanear E em uma brincadeira que acabou dando muito errado O irmãozinho mais novo acabou tomando a mordida de 83 E essa mordida mudou a história do universo de Five Nights and Freddy's para sempre Na nossa teoria nós acreditamos que aquele menininho não morreu Mas ele está no hospital em coma sem poder fazer nada e sem esboçar qualquer reação E infelizmente Que entra aquela história lá do subconsciente dele Exato se falar que morreu Não, mas ele morreu Mas os médicos infelizmente não podem fazer nada Ele estava em coma tão pesado que a única outra opção dos médicos seria simplesmente desligar os aparelhos E William Afton assim como qualquer pai faria no papel dele entrou em um profundo desespero William Afton não aceita que o que seu filho tem não tenha cura Então ele promete ir até o fim para encontrar uma cura para o seu filho E é nesse momento que ele faz a promessa para o seu próprio filho Eu vou consertar você Eu vou dar um jeito de trazer você de volta a vida plena Ué? E é nesse momento que William Afton se torna ninguém mais ninguém menos que o que conhecemos como o homem roxo Agora vamos avançar um pouco na linha do tempo Ué? Vamos para um período que vai de 1983 até 1986 Agora William Afton não está mais preocupado com negócios Agora a luta dele é outra É trazer seu filho de volta a vida Então ele se dedica a fazer ele mesmo uma série de investimentos pesados Em soluções que possam trazer seu filho de volta Ele não quer mais depender de médicos Então conforme o desespero ficava mais forte Algumas ideias iam brotando para ele trazer seu filho de volta O problema é que ele precisava de cobaias Então ele começou a raptar crianças para fazer seus experimentos nelas Tudo na esperança de que algum desses experimentos desse certo E que ele pudesse trazer seu filho de volta do coma É aí por exemplo que Afton rapta e rouba a sua primeira vítima Que no futuro venha a se tornar o Puppet Opa, 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 olha eu aqui de novo Eu esqueci de falar uma coisinha no vídeo Que eu queria esclarecer só para não causar confusão aí no meio da história Eu sei que antes eu falei que esse restaurante que você está vendo aí Ele é mais antigo e que ele vem antes na franquia Aí muitos de vocês devem estar perguntando Como que ele fez a primeira vítima ali se esse restaurante é bem mais antigo? Bem gente, vamos apenas lembrar que só porque esse restaurante é antigo Não quer dizer que ele necessariamente fechou Então apesar do restaurante ser antigo O homem de roxo poderia muito bem voltar ali para pegar uma vítima Pronto, era só isso Um abraço, fique com o vídeo Os experimentos são desastrosos e envolvem métodos extremamente antiéticos E a grande maioria das vítimas, inclusive pelo fato de serem crianças Não resistem e morrem E Afton não está nem aí Porque tudo o que ele vê é o seu filho de volta à vida no futuro Na sua cabeça tudo o que ele pensa é Eu vou sacrificar quantas crianças forem necessárias Para ter o meu filho de volta E esses experimentos nunca foram tratados de uma maneira mais profunda Na franquia Five Nights at Freddy's Mas pode ser desde simplesmente colocar crianças em macas E mexer nos cérebros dela Como também tentar trazer essas crianças de volta à vida Colocando os seus cérebros em um animatronic Por exemplo, se o corpo humano não consegue prover para a criança O que o cérebro dela precisa para continuar vivo Então os experimentos que ele faz Poderiam muito bem ser de por exemplo Colocar o cérebro de uma criança dentro de um robô Para ver se consegue pelo menos voltar à vida com seu cérebro E tem também a teoria de que na verdade Ele está tentando colocar almas das crianças em animatronics Mas eu não gosto muito dela não Eu prefiro algo mais científico E Afton está tão focado nisso Que ele investe tudo o que ele tem para montar a Afton Robotics Que é uma empresa obscura criada especificamente para o fim de trazer seu filho de volta e fazer esses experimentos Através dessa empresa ele monta uma série de animatronics designados especificamente para raptar crianças Porém, Henry, que era o sócio de William Afton, não gostou muito dessa história E William Afton, apesar de investir um bom dinheiro em pessoas especializadas em robótica Ele conseguia desenvolver seus robôs que capturavam crianças Mas ainda não era o robô perfeito E quem é que fazia o robô perfeito? Henry Que não tinha nada a ver com essa história E não queria meter o dedo nas intenções maléficas de William Afton Então William Afton chega até Henry E o faz desenvolver um animatronic perfeito para capturar crianças Henry recusa porque Henry tem bom coração E não quer participar desse tipo de atrocidade Mas William Afton já passou do nível de insanidade há muito tempo E ele não quer nem saber de alguma forma ou de outra Ele força Henry a desenvolver o animatronic perfeito para raptar crianças Então é isso que Henry faz Ele desenvolve o animatronic chamado Baby E o entrega para William Afton Mas Henry não podia viver com essa culpa de ter colaborado Mesmo que indiretamente com tudo isso E Henry acaba ficando desgostoso com a vida E acaba se suicidando Com os animatronics que raptam crianças em mãos William Afton finalmente abre a Circus Baby Pizza World Que era um restaurante no mesmo esquema dos restaurantes anteriores Mas que agora tinha animatronics que estavam prontos para raptar crianças a serem usadas como experimentos O problema é que o tiro acabou saindo pela culatra William Afton não tinha apenas aqueles dois filhos Ele também tinha uma filha Uma filha cujo nome até agora nós não sabemos Mas que nós sabemos sim E William Afton tentou de todas as formas Mantê-la longe da Baby Conforme nós vimos através de algumas falas dela Que foram mostradas ao longo do jogo Papai Porém em um momento em que William Afton não foi capaz de controlar isso A menina infelizmente vem a entrar em contato com a Baby logo no primeiro dia do Circus Baby Pizza World E o pior acontece William Afton perde a própria filha para o próprio animatronic que ele tinha construído para suas intenções maléficas E obviamente depois de perder dois filhos A sanidade dele conseguiu piorar ainda mais E agora além de trazer um pouco para a outra vida Ele também teria que trazer outra filha O problema é que essa nem em coma estava Ela estava simplesmente dentro de um animatronic estraçalhada Depois desse acontecimento o Circus Baby Pizza World fecha no primeiro dia do ensinamento E provavelmente àquela altura William Afton já nem pertencia mais a Fazbear Entertainment E os donos daquela companhia provavelmente já eram outros Deixando William Afton apenas com a Afton Robotics O que aconteceu depois disso? Bem, o restaurante de William Afton fechou Mas ele ainda tinha vários animatronics projetados para raptar crianças Então ele abre um lugar subterrâneo Que é o mesmo lugar onde se passa FNAF Sister Location Chamado Circus Baby Entertainment and Rentals Que ao invés de ser um restaurante Na verdade ele trabalha como um centro de aluguel de animatronics para restaurantes e festas Ele pegava os mesmos animatronics que trabalhavam naquele restaurante que ele havia aberto anteriormente E os alugava para outros restaurantes que faziam festas cheias de crianças E assim William Afton continuaria com seus animatronics trazendo cada vez mais crianças Para cada vez mais experimentos que eram conduzidos naquele mesmo local Já o pessoal que estava responsável pela Fazbear Entertainment Continuou tentando salvar o nome da companhia e montou um novo restaurante Freddy Fazbear's Pizza Mas não, não estou falando de Five Nights at Freddy's 1 Five Nights at Freddy's 1 ainda vai vir depois Esse restaurante Freddy Fazbear's Pizza É o mesmo que eu mencionei no vídeo da segunda parte da teoria Que foi o primeiro Freddy Fazbear's Pizza que veio antes mesmo de FNAF 2 E é um restaurante onde foram utilizados os animatronics antigos Criados por Henry antes dele morrer Freddy, Chica, Foxy e Bonnie E William Afton que não queria ficar parado enquanto seus filhos ainda não haviam voltado Vai até o Freddy Fazbear's Pizza Rapta e mata mais crianças E os espíritos dessas crianças no futuro viriam a possuir os animatronics de Freddy, Chica, Foxy e Bonnie Depois desse acontecimento William Afton responde por isso Nós sabemos que ele não vem a ser preso por falta de provas Mas nesse momento a polícia já está no seu encalço Então qualquer movimento que William Afton fizer A polícia vai estar atrás dele E algo muito importante acontece nesse meio Ah, é muita coisa E provavelmente depois de saber de relatos de funcionários da Circus Baby Entertainment and Rentals Parece que o experimento da Baby com relação a extrair o cérebro de crianças Deu certo Porque a Baby parece ter conseguido assimilar as memórias da filha de William Afton Depois de uma bateria de exames Tendo inclusive mudado a própria cor dos olhos E com a Baby dizendo em um dos olhos que consegue ouvir dentro dela as vozes da menina Então a pesquisa e experimentos maléficos que William Afton fez durante tantos anos Parece que finalmente deu resultado Parece que o animatronic perfeito criado pelo seu antigo parceiro Depois de tanto tempo assimilando o corpo da menina que havia sugado anteriormente A filha de William Afton finalmente conseguiu trazer ela à vida Era o que parecia Em outras palavras, a consciência da filha de William Afton estava dentro de Baby Mas William Afton não poderia ir até ela Não bastasse os animatronics detestarem ele E por conta de todos os experimentos que ele fez Não apenas nas crianças mas também nos robôs A polícia estava no encalço de William Afton Então ele manda o seu filho mais velho, Michael O mesmo que havia colocado a cabeça de seu irmãozinho na boca do animatronic anteriormente Lá embaixo para Circus Baby Entertainment Rentals em busca de sua irmãzinha E é aí que acontece FNAF Sister Location E que no final todos já sabemos Michael acaba sendo enganado por Baby Que a princípio parece ter enganado todos os funcionários Fazendo eles acreditarem que a menina estava no controle de seu animatronic Sendo tudo na verdade um plano para ela e os demais animatronics fugirem Usando a carcaça de Michael e o endoesqueleto de Annard Baby fingiu para poder fugir dali com todos os animatronics E o que vem depois nós já sabemos O corpo de Michael acaba ficando decomposto E ele se torna um homem literalmente roxo Um segundo homem de roxo E esse sendo realmente roxo não é apenas uma retratação de uma sombra Eventualmente a Baby que é o animatronic mais avançado de todos que estão dentro dele Acaba expulsando os outros animatronics de dentro do corpo de Michael Afton E ela torna ele meio que uma carcaça imortal Que nós não sabemos muito ainda sobre né Porque é um easter egg que foi lançado depois do jogo e tal E que nós esperamos ansiosamente For um novo jogo, um livro, outra informação dos 4 Cautons Para explicar o que aconteceu ali Sério? Vamos continuar Vamos agora para 1987 O William Afton já é um reforragido E tem mais uma carcaça A nossa de animatronic a Baby dentro dele E é também o ano em que Five Nights at Freddy's 2 acontece A Freddy Fazbear's Pizza reabre com animatronics novos e também os antigos dentro do estabelecimento O guarda é Jeremy Fitzgerald e no último dia ele muda para o turno diurno ao invés do noturno E infelizmente justamente nesse último dia ele vem a receber a mordida de 87 Sim, a mordida de 87 ao que tudo indica foi desferida em um guarda E na sexta noite esse guarda muda para um tal de Fritz Smith E esse Fritz Smith é despedido um dia depois por mexer com os animatronics e por causa de... odor? E também aconteceu alguma coisa que alguém usou uma fantasia amarela lá na sala dos fundos A sala secreta e raptou algumas crianças provavelmente Você consegue conectar tudo isso? Em Five Nights at Freddy's 2 William Afton rebora Ele invade a pizzaria e rapta mais crianças E ao ficar sabendo disso Michael vai para aquela pizzaria fingindo ser Fritz Smith Porém quando ele chega lá já é tarde demais William Afton já raptou as crianças e ele já não tem mais nada para fazer lá Michael foi demitido por causa de odor Porque o seu corpo está em decomposição E um cadáver em decomposição fede, ponto! Agora por mexer com animatronics Por que que Michael foi até o restaurante de FNAF 2 mexer com animatronics em busca do pai dele? Bem, vamos lembrar que Michael Afton agora tem a Baby dentro dele E a Baby com certeza está exercendo influência sobre as suas decisões Então Michael Afton não é apenas alguém com livre e espontânea vontade Ele é também alguém que precisa seguir as ordens da Baby E a Baby provavelmente quer vingança Ela quer vingança contra William Afton, contra tudo que ela e todo mundo passou Dentro daquele lugar subterrâneo onde experimentos horrorosos eram feitos em crianças Sem contar que ela pode sim ter a segunda intenção de libertar as almas das crianças Mas na minha opinião o principal fator que motivou ela a fazer tudo isso A buscar William Afton é a vingança Depois pulamos para 1993 onde um novo Freddy Fazbear's Pizza abre Dessa vez Michael Afton já está ligado que William Afton vai lá raptar crianças Porque é isso que ele quer fazer Então no primeiro dia Michael Afton já entra no restaurante como segurança Fingindo ser Mike Schmidt Inclusive Mike é um diminutivo de Michael se eu parar para pensar E ele fica lá cinco noites esperando o pai dele aparecer Cinco noites Para finalmente acertar as contas E ele é atacado todas as noites por animatronics Porque aqueles animatronics veem no rosto de Michael O rosto de William Afton Michael Afton é muito parecido com William Afton E por isso todas as noites eles tentam atacar Michael Afton Achando que ele é aquele que fazia experimentos com eles Eu acho meio estranho que ele se pareça com o pai dele com uma cara de cadáver Mas é o que diz o jogo né É que eu comprei minha composição Então o que eu vou fazer Mais uma vez no último dia eu vou ser despedido por Odor Então você já sabe É porque você é um cadáver ambulante fedendo Não tem como ser mais óbvio que isso E apesar dos esforços de Michael Afton William consegue invadir a pizzaria Abre uma das salas secretas que antigamente tinha uma parede falsa cobrindo ela E atrai os animatronics para lá e desmonta eles um por um Porque a essa altura do campeonato ele já sabe que os animatronics estão possuídos pelos espíritos das crianças Então ele vai lá e dá um jeito de tirar esse pessoal da cola dele O problema é que não dá muito certo e os próprios espíritos das crianças acabam encurralando ele nessa sala secreta E aí para se salvar ele precisa entrar dentro da roupa de Springtrap E aí todos já sabem o que acontece Springlock Suits entrando em ação Depois disso Michael entende que já está tudo certo Que o pai dele está morto Não havia como sobreviver disso E fim de história para Michael Afton Ele vai pra casa Porém Assim que eu estava aí Em 2023 Abre-se a Fazbear's Fright Ué? No mesmo lugar que Springtrap havia ficado E Michael quando descobre isso já sabe que vai ter treta Então mais uma vez ele vai lá e se candidata E ele é o guarda noturno Ele participa do lugar E o que ele havia pensado que ia acontecer aconteceu Springtrap está lá Seu pai não havia morrido Porém as coisas vão ficando cada vez mais difíceis para Michael Afton Porque inclusive até por conta da influência dos discos de ilusão E se você não sabe o que é um disco de ilusão Você vai ter que pesquisar nos vídeos anteriores Ele acaba tendo alucinações todas as noites Com os animatronics que ele havia visto nos restaurantes anteriores E o trabalho dele vai ficando cada vez mais difícil Porque Springtrap já sabe que o filho dele está na maldade E não vai ficar esperando a morte dele chegar Então é Michael contra Springtrap e as alucinações Tem outra alucinação Até que o negócio fica muito difícil Parou E ele decide dar um fim em tudo Tacando fogo no lugar Michael Afton coloca fogo na Paz Girl's Fright Para finalmente dar um fim a seu pai malete dentro da roupa de Springtrap E ao fazer isso ele vinga a alma de seu irmãozinho Que finalmente, finalmente se livra dos pesadelos intermináveis de todas as noites E consegue desfrutar do seu dia mais feliz no além Ele finalmente tem a festa de aniversário que ele tanto quis E pode finalmente morrer em paz Ele coloca a alma de seu irmãozinho para descansar E a sua tarefa, tanto dele quanto da Baby De acabar com o legado maléfico de William Afton Finalmente chega ao fim Ou quase Afinal o Springtrap volta né O que tudo indica ele não foi destruído Após a petição de ser queimado Então acho que é assim ó Ai gente Ainda tem coisas sim para serem explicadas Como a volta do Springtrap Que aparentemente não morreu Ou também onde estão aqueles animatrônicos que foram expelidos para fora de Michael Afton pela Baby Ou então o que que é aquela Baby nobre que foi mostrada no último livro de Five Nights at Freddy's Mas no final nós já temos a história completa Eu não sei vocês gente, mas essa história de Five Nights at Freddy's Depois de Matt Pat ter lançado isso Depois de eu ter estudado tudo isso que eu estudei Finalmente conectando os pontos que estavam faltando No final a minha opinião é a mesma do Matt Pat Eu sei que a história não está 100% correta Mas é uma história da qual eu me orgulho E da qual eu fico muito feliz E que eu me sinto satisfeito de ter ela como a verdadeira e definitiva história de Five Nights at Freddy's E vocês? Vocês também se sentem assim? Porque é uma história que não deixa furos Pelo menos até um novo jogo sair E o próprio Scott tinha dito que depois dos vídeos do Matt Pat Ele finalmente tinha tirado um grande peso das costas dele E que agora definitivamente a história estava com o pé muito mais na frente A favor de ser descoberta E depois dessas minhas colocações aqui no vídeo de hoje Eu acho que realmente se a história estava 95% correta Eu acho que agora ela deve estar 99% correta E tudo isso graças ao trabalho de milhões de teoristas que estão por aí ao redor do mundo Fazendo suas histórias, fazendo suas descobertas Colaborando com o conhecimento geral da comunidade acerca do assunto E claro, nesse vídeo eu gostaria de fazer um agradecimento muito grande a todos vocês Todos os teoristas do mundo inteiro E principalmente a Matt Pat Que é uma pessoa que não deixa a comunidade de Five Nights at Freddy's morrer jamais Muito obrigado Matt Pat Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo E não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais E aí você vai ficar sabendo Não, hoje eu vou tatuando a parte 6 Vai sair a parte 6 Ai, com uma série Eu estou muito feliz de ter feito esse vídeo Vocês não tem a menor noção Eu estou realmente aliviado de ter tirado isso daqui Espero que vocês tenham gostado Deixa o like no vídeo Um abraço fundo do coração E até a próxima Ah, gente, eu sou fã e vou ficar com o final da parte 4 Mano, ainda tem a parte 6 Será que vai acontecer? Ah, eu não aceitei muito esse negócio aí Mano, essa parte 5 Que o pai queria se revoltar Saiu matando esse monte de filhos Eu travei nessa parte 6 Eu travei isso aí Nessa parte 5 no caso Eu travei, mano Entendi muita coisa não Eu sei que tipo Não, entendeu? Eu entendi Não, entendi Tá confuso, saca? Tá muito confuso Que o filho se revoltou Não, tá interligado Tá interligado Porque aí isso aí pode explicar muita coisa Que tipo Pra gente tinha acabado Por causa que o menino morreu, né? O Sam morreu E foi tudo fruto da imaginação dele, né? Pra mim fazia mais sentido Então, mas faz sentido Porque olha só Essa nova história Fala que o irmão dele Se tornou esse homem Esse outro homem roxo aí Que no caso tem a baby dentro dele, né? É, mas o que dá a entender Que a puxada toda Foi pela maluquice do pai Que viu o filho em coma Não Que ele começou a matar esse monte de criança Pra testar o cérebro lá Nos robôs lá Cara, foi uma parada muito macabra, mano O cara O pai dele fez essa parada aí, mano Essas atrocidades aí Contra as crianças, tá ligado? Eita, nóis Olha, ó É assunto pra manga Não, e a menina, tá ligado? Foi brincar com... Eu nem sabia que tinha menina Com uma parada lá, tá ligado? Com a baby É, foi brincar com a baby E a baby, vá Puxou ele É, mano, sugou ela Caralho Mano, tá doido Mano, uma parada muito dura, tá ligado? Não sei o que vai ter na parte 6, tá ligado? Se vocês quiserem... Eu não quero nem pensar nisso, gente Bola pra frente Vida que segue Provavelmente amanhã Sai a parte 6 aqui no canal Então é isso Comenta o que vocês querem também Você tá falando sério A galera tá pedindo Vocês que mandam, tá ligado? Se vocês quiserem que ela jogue também o jogo Como eu falei pra vocês no último vídeo Nem pensar Só vocês comentarem Eu falei que eu tenho amor à vida Se vocês quiserem que a gente leia o livro Reaja ao livro Ah, não Sei lá Eu não sei se é vídeo Ou se é ler o livro mesmo Se vocês quiserem Comenta aí, rapaziada Algum de vocês já leram o livro Comenta aí, gente Tô curioso Comenta aí, rapaziadinha É isso aí Chegamos pra nós de mais um vídeo Parabéns de novo Ao criador de conteúdo Explica bem pra caraca E é isso, rapaziadinha Parabéns aí Valeu, é nóis Até o próximo react Se você é novo já se inscreve Deixa o like com a notificação Segue a gente lá no Instagram E é isso Tamo junto E é isso Tchau Tchau Tchau